Coração, 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 coração Eu hoje não fui pro boteco, voltei ao trabalho Parei de chorar, dei um trato no rosto, disposto a ser almeio Inspirei bem fundo e vi outro mundo melhor que o seu Sem tolas promessas, amores e sonhos que você não me deu Caio na real, sem tolas ideias, sem minhas verdades Refis os meus planos na realidade, entrei nessa onda de me amar também Aliás, o meu sorriso já não é tão raro Fiz esse soma pra deixar bem claro, você não é mais dona do meu coração Passei a sentir novamente o cheiro das flores Voltei a achar que amor não é decepção Aliás, o meu sorriso já não é tão raro Fiz esse soma pra deixar bem claro, você não é mais dona do meu coração Aliás, o meu sorriso já não é tão raro Fiz esse soma pra deixar bem claro, você não é mais dona do meu coração Eu hoje na futeca, voltei ao trabalho Parei de chorar, dei um trato no rosto, disposto a ser almeio Respirei bem fundo e vi outro mundo melhor que o seu Sem tolas promessas, amores e sonhos que você não me deu Caí na real, sem tolas ideias, sem meias verdades E fiz os meus planos na realidade, entrei nessa onda de me amar também Aliás, o meu sorriso já não é tão raro Fiz esse soma pra deixar bem claro, você não é mais dona do meu coração Aliás, o meu sorriso já não é tão raro Aliás, o meu sorriso já não é tão raro Você não é mais dona do meu coração